Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje, no videozinho de hoje, eu quero estar falando e mostrando pra vocês uma novidade que eu aprendi lá no canal da Nana Souza e seus afazeres. Eu gosto bastante de assistir os vídeos da Nana, que ela é bem extrovertida, sabe, bem espontânea, eu gosto bastante de ver ela lá fazendo os afazeres dela. Então, se vocês ainda não conhecem o canal da Nana, vocês vão lá pra vocês conhecerem. Quem acompanha aqui o meu canal há mais tempo, tipo, alguns anos, uns três anos, dois anos, três anos atrás, sabe que eu tinha muitas plantas, eu tinha uma variedade de plantas muito grande, né, quando eu morava lá no estado de Goiás. E quando eu me mudei pra cá, pro estado de São Paulo, eu tive que desfazer de muitas plantas, tipo 70, 80% das plantas. E eu tinha sete cores de coleus, ah, eu amava aqueles coleus. Era um mais lindo que o outro. Então, eu tinha sete estampinhas de folha, ó, uma diferente da outra, mas quando eu vim pra cá, eu tive que desfazer, né, gente, porque não tinha como trazer todas as plantas, sabe, não tinha condições. Eu optei por trazer os cactos, né, porque os cactos eu gosto mais, né, então, eu optei mais pelos cactos, e também são mais resistentes por uma viagem tão longa, né, mudança, assim, de estado, né, mudança de clima. Então, eu optei por trazer os cactos e desfiz das suculentas e das outras plantas. Então, eu tive que desfazer também dos coleus. Mas, de cada um, eu trouxe um galinho, eu trouxe um galinho assim, ó, pequeno assim, eu trouxe mais de todos, só sobreviveu esse aqui, ó, foi o único que sobreviveu. Os outros secou, apodreceu, infelizmente, infelizmente, gente, eu não consigo fazer mudinhas de coleus por galinho, gente, não consigo, não sei porquê. É duas plantas que eu não consigo fazer mudinha, é o coleus e crótons. Gente, crótons também eu já tentei várias vezes, nunca consegui fazer mudinha. Não sei, sinceramente, não sei porquê. Mas aí, eu estava lá vendo o vídeo da Nana, e ela estava ensinando a enraizar as folhinhas. E assim, eu nunca imaginei que as folhinhas enraizavam, né. Aí, eu estava, eu estava indo pra casa da minha mãe, e eu vi um pé desse coleus aqui na calçada, e aí, eu lembrei do vídeo da Nana. E aí, eu, ó, rapidinho, catei uma folhinha. E olha, gente, olha isso aqui, olha a quantidade, olha o tamanho das raizinhas. Que coisa mais linda, gente, juro pra vocês que eu nunca imaginei que a folhinha dava raiz, gente. Sério mesmo, nunca pensei. E a folha, gente, olha, ela fica perfeita, olha. Olha, vi sozinha, não murcha nada, ela fica perfeita. Olha, gente, que gracinha. Aí, eu fiz como ela ensinou. Aí, se vocês querem estar vendo com mais detalhe, assim, vocês vão lá no canal dela, que lá ela explica tudo bem certinho, é o canal da Nana Souza e seus afazeres. Aí, lá ela explica bem detalhado. Mas aí, eu fiz como ela explicou, né, coloquei aqui na água, troquei água um dia sim, um dia não. E olha o resultado, gente. Hoje está com 11 dias. 11 dias, olha. Que gracinha, gente. Nossa, eu amei, gente. Amei mesmo aprender essa técnica aqui, ó. Amei. Aí, eu já coloquei uma terra aqui, eu vou plantar aqui nesse vazinho. E daqui a alguns meses, eu atualizo vocês de como vai ficar, se... Né, eu mostro pra vocês. E subindo a rua aqui da minha casa, tem uma mulher que tem dois pés na calçada. Um, eu acho que é igual esse, mas o outro é diferente. Aí, a hora que eu passar lá, eu vou catar uma folhinha. Ah, uma folhinha não vai... Ah, uma folhinha não vai fazer muita diferença lá no pezinho dela, não. Olha, gente, que gracinha. Ai, eu adorei. Então, agora, desse jeito aqui, ó, vai dar pra mim voltar a ter vários, né, gente? Porque por galinho, eu não consigo. Por galinho, eu já tentei várias vezes e eu não consigo. Olha que lindo que tá esse, gente. Nossa, é como diz a Vilma Galvão, né? Passou aqui o pincel de Deus. Olha, gente. Que gracinha, gente. Ah, eu amo esse... Essa espécie de plantas. Prontinho, gente. Olha, assim ficou a minha folhinha, ó. Agora, eu vou deixar ela aqui dentro da varanda, porque aqui, na minha região, tá chovendo muito, gente. Muito, muito, muito. Inclusive, eu ia até fazer um cacto ali, é, fazer um vídeo limpando meus cactos, mas, gente, a chuva aqui não tá dando trégua, não. Não tá dando esse final de semana, choveu todos os dias, todos os dias. Olha, gente. Então, ficou assim, ó. Ficou assim a minha mudinha. Olha, gente, que gracinha, gente. Muito fofo, né? Espero que vocês tenham gostado dessa diquinha de enraizamento. Se você gostou, não esquece de deixar um like, deixar um comentário bem bacana. Um beijo enorme no coração de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.